Oi pessoal, hoje eu ouvi falar a respeito de uma coisa bem bacana que eu estava pensando Aí eu pensei o que? Isso é vídeo, tema para vídeo aqui no canal, que é o seguinte Sobre uma parte importante durante a graduação em nutrição E aí eu vou falar da minha experiência, eu fiz uma graduação presencial E aí eu anotei essa relação da importância das aulas práticas Com um ponto muito importante na formação minha, no caso também Como estudante naquele momento e futuro profissional, que é o caso de hoje, já formado E acaba sendo um ganho para a vida, inclusive, não apenas para a questão profissional Que é as aulas práticas com outro tópico que eu vou falar já já Antes, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo, porque isso é muito importante para mim Bom, quando eu falo aulas práticas, no meu caso, como eu fiz um curso de nutrição Tanto aulas em laboratório, quanto aula na cozinha, quanto também a parte prática na parte de estágio Que eu tive no final do curso, mas enfim, estágio, que também acaba sendo uma parte prática da graduação Porque a parte teórica é ali na sala de aula, então eu todo mundo me refiro à parte prática Não só laboratório, porque geralmente a gente pensa, né? Ah, aula prática é aula de laboratório Sim, mas no meu caso de nutrição também tinha aula prática em cozinha E também eu incluo a parte prática de estágio, né? Que, se a gente for parar para pensar, né? O estágio, a gente está também colocando a mão na massa, né? Ou seja, é uma parte prática também Enfim, a relação que eu trago é dessa parte prática com a questão da biossegurança Das técnicas de biossegurança E o quanto que a gente aprende essa questão da biossegurança na prática De que forma isso acontece? Veja, quando eu era sinalizado da importância de usar o jaleco Durante uma aula de laboratório Porque o jaleco, bem como usar calça jeans Bem como usar sapato nos pés, né? Um calçado fechado Ou seja, não pode sandália aberta para deixar os dedos à mostra Tem que ser um sapato, um tênis, algo fechado Por quê? Para você proteger a sua pele Porque numa aula de laboratório Que de repente, né? Esteja previsto mexer com alguma substância Que, se a gente perfura a mão, o pé, o dedo do pé, enfim Pode ser um contaminante, pode trazer um risco à saúde Então, se você está de jaleco É como se fosse uma capa de proteção a mais, né? Uma calça jeans, o tecido é mais grosso E, obviamente, um sapato no seu pé Também é uma barreira física que você está criando Para evitar o contato de alguma possível substância Para evitar que ela não entre em contato direto com a sua pele Ou seja, basicamente, né? Só para resumir a biossegurança A que eu me refiro aqui é nesse sentido, né? De você usar estratégias, conhecimento teórico e prático Para você saber o que fazer Para minimizar e também, né? Portanto, prevenir riscos para a saúde Tanto para os outros, quanto, nesse caso, para você Que eu estou falando muito do seu eu próprio Mas isso tudo também vale para você tentar proteger alguém Ou seja, o que você deve fazer Para não contaminar uma outra pessoa Não oferecer um risco desnecessário para uma outra pessoa, né? Então, eu estou falando nesse sentido da saúde do indivíduo E, por exemplo Quando eu ia para uma aula na cozinha Ah, tem que usar touca Aí, essa touca é importante Porque evita que o cabelo caia na comida Então, é uma coisa simples Mas que a gente vai entendendo, né? O passo a passo de coisas que são necessárias Para se encercar Para prevenir algo, né? Que poderia oferecer algum tipo de risco O uso de luva Pelo simples fato de que, olha Você vai manipular aqui, de repente, no laboratório Ou num estágio Alguma coisa que você vai tocar, né? Que é importante que você esteja de luva Para a sua proteção E para a proteção de uma outra pessoa, de repente E aí, eu trago uma outra coisa, né? Essa outra Antes, eu peço que você Se você não se inscreveu ainda no canal, tá? Se inscreva Ative as notificações Quem ainda não me conhecia Eu sou nutricionista Então, aqui no canal Eu falo mais sobre alimentação e nutrição Mas também trago vídeos como esse, né? Que não é específico de alimento Mas é sobre saúde também De modo geral Então, outro tópico que eu trago É sobre um recurso que hoje em dia, né? Assim, está muito, né? Em alta, né? Que é o uso do álcool, né? O álcool em gel Do álcool a 70 Tanto o álcool a 70 Para a desinfecção de superfícies Quanto o álcool em gel a 70 Para as mãos A importância desse recurso Para a desinfecção Para eliminar, né? Micro-organismos potencialmente nocivos À saúde Hoje em dia, todo mundo Meio que já sabe sobre isso, né? Sobre esse recurso Mas isso eu aprendi, ó Lá na universidade Por exemplo Eu lembro de um estágio, né? Que tinha lá pacientes Naquele local Que cada um tinha algum quadro Então, às vezes Tinha algum paciente Que tinha algum quadro Bem específico Que era, olha Muito específico, olha Higienize as mãos Passe um álcool a 70 Então, por exemplo Ah, antes de entrar E também Depois que você passou pelo local Saiu Passa o álcool a 70 Nas mãos Porque eu não posso ir Fazer algo Em uma atividade Ali Em um local Que talvez eu tenha Contaminado as minhas mãos E depois sair dali E botar as minhas mãos no rosto Que aí eu posso estar Me contaminando Então, higienizar as mãos O que fazer Qual é a maneira correta Para isso Para que eu não me contamine Ou, como eu falei E vice-versa Para que eu não traga Uma contaminação Para alguém Que já está com a saúde frágil Então, enfim Acho que já deu para entender Que é uma proteção Geral, né? E eu ia falar outra coisa Enfim Eu acho que tinha mais alguma coisa Para falar Mas é basicamente isso Ah, lembrei A técnica, né? De você fazer A limpeza das mãos O enxague das mãos Da pia Como fazer Como tocar na pia Né? Porque não adianta nada Você ir lá E ingerir a sua mão Com água Com sabão Aí depois você fecha a pia Tocando com a mão Mas a maçaneta Está contaminada Então, no final Quando você pegou ali No final da maçaneta Já contaminou a mão de novo Então, são estratégias Que não cabem aqui Eu falar o passo a passo Porque não tem como Aqui no vídeo Eu apenas falando Mostrar tudo isso Mas, basicamente Falar, né? Sobre o que se faz, né? Isso Aprender como Higienizar as mãos Com água e sabão Corretamente Como esfregar as mãos Quais as partes das mãos Que a gente tem que se evitar Não é simplesmente botar um sabão Mexer e pronto Tem que esfregar Entre os dedos Enfim Então, tudo isso é importante Acredito que a mensagem do vídeo Já foi compreendida E isso é importante Para você Que ainda vai começar O curso de nutrição Ou já começou Enfim Ou até mesmo Outra área da saúde Exercite isso em você Quando você chegar Nesses momentos Você vai lembrar Olha, isso aqui Que eu estou aprendendo É muito importante Quando me sinalizam Sobre o jaleco Sobre uma touca Na verdade Tem um motivo Tem um porquê Não é só para você Ter um uniforme Para fazer aquela aula Prática Não Tem um motivo Daquele acessório E isso você levar Para a sua vida também Para o seu dia a dia também Então, eu espero Que você tenha gostado Comente se você entendeu tudo Compartilhe esse vídeo Porque você considera Que eu posso se interessar Com as informações passadas Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo No próximo vídeo Obrigado.